Luluzinha e Bolinha, o bolo Alô? Oi Aninha, eu estava pensando em você Não é a Aninha, é o Carequinha O Carequinha? É, eu vou até aí buscar o meu carrinho e queria saber se você estava em casa Pode deixar, Carequinha, eu vou levar o carrinho pra você Você é muito gentil, Lulu, mas venha logo Posso aproveitar pra ver as vitrines e... Uau, esta confeitaria faz os melhores bolos de aniversário da cidade No meu aniversário, seu Hermínio fez um bolo ótimo Oi Lulu Com recheio e cobertura e... Lulu, você pode entregar um bolo pra mim? Hã? Oi seu Hermínio, posso sim Espere um pouco, vou buscar o bolo Uau, este é um bolo especial e precisa ser entregue logo Pode deixar comigo, seu Hermínio Quando você voltar, vai ganhar um pacote de biscoitos Eles já estão no forno Puxa, aposto que o dono deste bolo vai ficar muito contente Ei, agora ficou faltando glacê deste lado Preciso dar um jeito nisso Uau, que gostosura Oba, eu quero um pedaço, Lulu Não, chegue perto, bola Eu tiro um pedaço da parte de baixo Ninguém vai perceber Não, não e não Você é uma unha de fome Nossa amizade está terminada Epa, não posso passar por aqui Vou ter que ir pela rua Tomara que o bolo não desmorone Acho melhor sair logo daqui antes que aconteça alguma coisa Ele não desmoronou, mas está um pouco achatado Acho que o seu Hermínio usou pouco fermento Uma caixa vazia Claro, Lulu Esta serve Obrigada, seu Marcelo Já estou saindo, seu guarda Chapéus Puxa, ainda bem que ele não tinha feito a multa Pronto, acho que isso resolve o problema Bolas, essas guias Epa, os bonecos caíram Nunca vou recuperar os bonecos Preciso ganhar algum dinheiro para comprar outros Bem, a grama precisa ser cortada Mas isso é muito trabalho para você Por favor, eu preciso muito desse dinheiro Não posso perder tempo Bolas, agora começou a ventar E a grama cortada está voando Não consigo ver para que lado eu vou Pronto, agora preciso comprar os bonecos Uau, o bolo está coberto de grama cortada Tirei tudo o que pude Só sobrou um pouquinho de grama no bolo Agora só preciso encontrar dois bonecos iguais aos que perdi Não há nenhum parecido com aqueles Brinquedos Bem, não são iguais aos outros Mas são os únicos que eu pude encontrar Ah, o bolo chegou Parabéns, espero que o senhor goste do bolo que o seu Herminho fez Lulú, o que aconteceu? O dono do bolo telefonou e estava furioso Bem, eu... Parece que ele não gostou muito da parte de cima do bolo Mas o bolo estava muito bonito Com aquele macaquinho que mexe os braços e toca tambor Toca tambor! Acho melhor voltar depois para pegar os biscoitos Escute aqui, carequinha Da próxima vez você vai buscar o seu carrinho, tá? E? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma